Fala tropinha, joga Prefirezinho aqui doidão, eita Tá, vamos pelo Discord, eu vou colocar meu Discord aqui no PC, pode ser? Vixe, e agora? Vamos ao Discord, você liga pro meu irmão Vai, conversa com meu irmão, aí eu fico vindo aqui Fala tropinha, eita, a skin zona brava Com a minha iludida, eu tô agora no celular Eita tropinha Joga uma danqueada aqui, dá uns capinha, maluco Eu já vi, você já remov Como que o João e te removam quantos reais pra ele te dar esse dia e ele pegar também? Tropinha Eita Baixa Eita Eita Eita, eu não melhorei a qualidade da minha live. Ah não, está com 720p mesmo. Eita, eu não melhorei a qualidade da minha live. Eita, eu não melhorei a qualidade da minha live. Eita, eu não me engano, a gente me engano. Até agora vai. Cai em pique aqui, porque errei. Colocar as músicas aqui Colocar as músicas aqui Agora sim, tropinha Eita, cai aqui Bora Aí sim, agora em tropinha, ó Vai vir a braba Um cara aqui Tem uma aí embaixo de você, DT Deixa no like aí, tropinha Eita, tomei Lá da casa Agora foi direito aqui Tá dentro da casa Olha o chadão Vamos ver se tá dentro da casa aqui Já morreu Dentro da casa já morreu É aqui na partida É o backup, é lação É isso aqui Está dentro da pedra Está dentro da pedra Está dentro da pedra É raque? A raque está dentro da pedra Está dentro da pedra Está dentro da pedra Safado Olha ele aqui Aqui comigo, aqui comigo, tá com a cabeça pro lado de fora Atira nele, tá com a cabeça pro lado de fora Atira nele Atira no chão Atira nele Aí, velho, ó Com a graça de jogar esse jogo, ó Aí com a cabeça pro lado de fora aqui, velho Ah não, mano, olha aqui Ele tá com a cabeça pro lado de fora Só mete bala nele, né Ele tá dentro das paredes Ele tá dentro da pedra, tá com a cabeça pro lado de fora Olha lá, ó, cabeça pro lado de fora, dá pra arranjar Aí, ó, hack Agora ativou o hack de capa Mano, dá até raiva de jogar um jogo desse, mano É só hack Aí você vai usar um bugzinho Você é suspenso Perde sua conta que você colocou diamante E ainda recebe essa injustiça, velho Cara, é hack, nem adianta, nem adianta Fecha a porta Calvinei tropinha Caraca, velho Até dá desgosto jogar esse jogo Tá com isso aí, na voz? Tá com isso aí, na voz? Você matou ele, o hack? Você matou ele, o hack? Ruxa no hack, ruxa no hack Ele vai ficar com a cabeça pro lado de fora Do lado de fora, você raja ele Olha lá na direita, olha lá na abertura Olha lá na abertura Do lado do barril Do lado do barril Bora sim, tropinha Tá bem a live E compartilhar E compartilhar Mata o hack Você matou o hack, velho E qual ele fanto Tela Tela O É E Tela L E E E E E E Obrigado. Olha os racks aí. Obrigado. Começa, começa. Liga pro Gustavo. O bom lá que... Começa. Ele tá. Guarda o segundo. Começa. Beleza. Vai, sai do grupo. Animal. Animal. Vamos. Vamos. Olha o Matheus aqui, ó. Você passou. Eu vou. Tem muito só, velho. Agora eu sei qual que é o bom. É o da sadia. Ele tá com muito, meu tio. É a mesma coisa. Só muda a marca. É porque tem um que fica mais seco. Eita, tropinha. Vai deixando o like aí. Eita. Vamos, vamos, vamos. Renga. Opa. Três likes, doidão. Eita, tropinha. Vai deixando o like. Eita. Opa. Eita. Eita. Opa. Eita. Opa. Opa. Eita. 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 Olha o Pen aqui, ó. Aumentar a taxa de abate Esse bagulho Tá tirando na cabeça Os carinha no lobby Não sei Eita trapinha Vamos, vamos, vamos Tô lá que tal, eu tô lá que tal Quer subir ponto? Vai acabar a tempo É ruim É ruim É ruim Não consigo nem ouvir a aula Ave Maria doido O famoso 3K O negócio não anda Tô ficando já época com esse negócio Não vai Tem que eu parar que é da automática Eu ativar Fechei Fecha a porta Não me vem, abre a porta Não fecha a porta Ninguém manda nada Deixa o like aí Deixa o like Melhor que o Vinicius na Alp Só brinca Só brinca Bem perfeito Só bora Tô cara com você Boa Tomando a costa Dois Tô só com o car 98 Só na casinha ali Boa 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 Não, pega não Agora cadê os caras que estão me tirando aqui? Agora cadê eles? Agora cadê eles? Agora não aparece Só capa de qualidade, vou dar um capinha aqui Tô presta muita atenção, o iludido é fraquinho Agora tô gravando a minha live sem caô Tô presta muita atenção, o Vitor já terminou a sua e eu abri a minha Salve Gu Salve Vitor Se quiser jogar comigo é só chamar Porque aquela hora ela tava configurando Desistir pra jogar no PC e travou tudo Aí falei, ah vou gravar esse negócio aqui logo E já estamos até nós Já tô de P40 O Vitor é safado ali Jornal de minhas lives Ó o Vitor é safado ali Jornal de minhas lives Não, pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Matei ninguém Jornal de minhas lives Matei ninguém, Angelo ficou roubando minha kill Ficou roubando minha kill Ficou roubando minha kill aqui Falou que não tá roubando esse safado É véi, o rato tava com a cabeça pra fora Aí na hora que eu fui atirar nele ele só me atirou lá Tem alfador aqui ó Tem alfador aqui ó Mano, não dá nem graça de jogar um jogo desse Vou usar alfador não Se quiser usar tá lá embaixo É É Tá, pode ter um ali Vem aqui de carro Pra ajudar o parceiro lá Vou ecoar aqui Um pouquinho de ver Calma Vem comigo se não dá o pulo Rapa, deitei um Avança Ave Maria, que capa cagado Vem, vem, vem Vem, me foge onde dá Calma, calma, tá com a direita Calma Olha a direita aí Ai Ave Maria Ah, mano Caraca Bem Ah, velho Seu granada que ia acabar com o negócio Acabou com o caô Tava sem gelo E ai, se eu não despegar o que eu Vou puxar os caras da Jade aqui, ó Vixe, é bruto, ó Opa Me enviou mensagem aqui Não Tem esse cara também Ganha o que? Carigo Vai, fica ongo Vou atualizar a minha live aqui Manda salve, manda salve, 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 salve Chamar nosso, nosso mister aqui, nosso coach Os caras tamo soma na cabecinha que ficou esperto, eita O cara não me aceita, o DT falou que era pra chamar, não tá onco O cara não me aceita, o DT falou que era um grande O cara não me aceita, o DT falou que é um grande O cara não me aceita, o DT falou que é um grande Vai jogar? Vai jogar? Vou jogar? Ah, dá pra me tirar o meu Fripar aqui, daí ela vai ficar Aí Que topeira, vai deixar o meu Fripar reiniciar Boa, livezinha top, velho Eu vou finalizar aqui e abrir de novo Deixa eu ver aqui Ah, depois eu arrumo, eu não abri as configurações Nossa, que bosta Olha o tanto de honra Tropinho Seis mil, seis mil Eu nem tô na guilda faz tempo, né Ó Eita, achei que era o Pen agora Tava na partida Peraí Tropinho Chamar o DT aqui Cadê tudo, DT? Fica um Chamou, mas tá montando grupo Bora, DT Peraí que eu ligar pra mim agora Então, pra mim também Oi Maria Tá me ouvindo, Maria? Hvað er að voru? istia? Det ég mér Ég vingið? Ég er ennig að það sypja Bú, díu, 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 díu aðe Okay? Víða ekki? Esa er aðeis Dássíli, þá er aðeis Díu? O que é? O que é? O que é um estúdio? O que é um estúdio? É um estúdio. Oi, qual a posse? Pode ser, eu já tenho a tudo pra mim. Já, já vim, espera um pouquinho. Pode ser, eu já tenho a tudo pra mim. Ai, eu vou gritar, vai terminar esse aqui. Ah, fica um bom que fica fofoinha. Oi. Opo, tá vindo a jogar essa última aqui, já finalizei. Eita! Olha a risadinha dos ladrinhos. Pinha lá que eu dei naqueles caras. Estou pronto! Estou pronto! Estou pronto! Estou pronto! Estou pronto! aqui. Vem, DT. Tem um moleque ali embaixo. DT, DT. Ah, vamos lá. DT, vamos lá. DT, vamos lá. Tem um moleque ali embaixo. Moleque tá, de forma, sem rajocosta, safado. Ó o moleque de motinha lá na frente. A gente lá, tô sem alma de longa distância. Boa. Deixa eu pegar esse kit. Boa. 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 Valeu, só o meu aviso. Mais um pouquinho, vai estar por um lado. Eita, peixe. Cadê? Errar aqui de novo. Vamos lá. Vamos lá. Só matei só um. Vol, að það var að laga það. Nei kom ég út hann. Hún var að hafa að hann. Hún var að hún var ekki. Ná, en hvað? A arma foi para lá, mas já tinha mais claro. E a ver com os tempos gala. E tal, hún gafi hún í nášnum. E hún spildi að riga og þér er alveg að hún finn. Það er að vilja í náttu í þess. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto